Dois terra Eles tem um sonho O terra é o pé Terra os dois, sem ter fuzz E eles estão aí É, perdemos O terra é o pé O terra é o pé Meu Deus Matou, matou, matou Sério mesmo, se o carcerado fosse horroroso Era tu, tu tá jogando muito bem, moleque